Oi grupo, meu nome é Bia e meus treinos voltam hoje e eu já tô atrasada, que novidade, né? Então eu tenho que arrumar essa mochila aqui rápido e as coisas já estão aqui, eu só vou enfiada dentro da minha mochila. É a mochila que eu uso pra faculdade e pra tudo na minha vida. Eu não tô tendo aula ainda também, então hoje eu só tenho treino. E como que eu consigo me atrasar? Não sei, né? É isso. Eu ainda não sei como eu vou, porque tem dois caminhos, né? Eu posso ir de trem, que é o único caminho que eu sei, mas aí vai demorar muito e ainda tem que ir até a estação. Ou eu posso pegar um ônibus que vai direto, que é muito mais rápido, mais barato, só que eu não sei pegar sozinha. E, enfim, hoje vai ser uma aventura, entendeu? Porque eu vou de ônibus, foi ônibus que eu falei? É, eu vou de ônibus, que eu não sei o caminho. Mas é isso, gente. Eu vou já com essa roupa aqui, eu tô com essa, mas eu vou trocar. Que é o meião preto, né? Porque a gente treina com o meião preto. O shorts preto. E a camisa linda amarela do time. Tem o nome atrás. E, gente, é... O que eu ia falar? Ah, hoje o treino é físico, porque é o primeiro treino do ano, então é pré-temporada, é vamo... né? Então o treinador pediu pra gente ir de tênis. Eu vou com esse tênis aqui, mas como a esperança é a última que morre, tô torcendo pra gente jogar um pouco também, né? O treino, inclusive, vai ser na quadra, a gente joga campo. Mas o treino hoje vai ser na quadra, porque é só físico. Só que... Tô levando minha chuteira de quadra também. Vai que, né? Ele fala, ah... Pode chutar no gol, pode não sei o quê, né? Vamo treinar os passes. Então eu tô levando. Eu vou colocar tudo aqui. O tênis não, e a roupa que eu mostrei agora não. Mas eu vou... Peguei uma sacola aleatória aqui pra colocar a chuteira dentro. E eu vou colocar a chuteira aqui e vou guardar na minha mochila já. O que mais vai na minha mochila? Eu não quero pesar ela tanto, porque talvez eu tenho que ir andando até a estação. Ou então ir andando até o ponto de ônibus, que eu vou pegar o ônibus, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tô imaginando eu indo parar lá em outra cidade, sem saber onde eu tô. Porque, meu Deus. Mas enfim, vamo lá. Eu vou levar também meu fone de ouvido pra ir ouvindo música no caminho. Porque ninguém merece, né? E o caminho inteiro, calada, sem ninguém pra conversar. Porque ninguém mora onde eu moro. Quer dizer, uma pessoa mora onde eu moro, mas eu acho que a gente não vai conseguir pegar o mesmo ônibus. Nossa, tô falando muito rápido, né? Eu também vou levar o meu pente, pra quando acabar o treino eu pentear meu cabelo. Ou até mesmo pra eu conseguir prender o meu cabelo antes do treino. E eu também tô levando minha headband. Que eu ganhei da Evelyn. E é isso. Eu vou amarrar no braço mesmo. Aqui também já tenho meu amarradinho de cabelo. Tô levando pra depois do treino. Meu cartão. E eu acho que hoje vai chover, tá? Com uma cara assim, acho que vai chover. Tá um calor. Muito, tipo assim, tá muito calor. Mas eu vou levar minha blusa de frio também, porque, como eu disse, acho que vai chover. Eu não quero ficar tomando chuva, então a blusa de frio vai me proteger da chuva. Eu deveria levar um guarda-chuva, né? Pinchando aqui agora. Vou colocar um guarda-chuva na bolsa também. E eu acho que é isso que vai na minha mochila. Vou dobrar isso daqui, né? E não vou levar mais nada além disso. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, mas vai ser isso mesmo. E bora, gente. Eu tô atrasada. Já foi três minutos gravando. Bia das edições. Olha isso. Calma, calma, calma. Vocês querem ver a mágica da edição aqui. Eu vou aparecer trocada. Já tá ali se trocada. Ai, vamos terminar, né, gente? De fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu também tô muito feliz de estar gravando esse vídeo, porque, tipo, eu sei que é um dos vídeos favoritos de vocês. Porque é o que mais vocês comentam, curtem e, tipo, pedem pra eu trazer. E também porque, tipo, eu tava com muita saudade das meninas. Por conta da faculdade, ficou muito difícil de eu ir treinar, enfim. Mas agora que eu tô de férias, até fevereiro, eu vou pros treinos e vou pros jogos. E eu tô muito animada com isso. E é claro que eu vou tentar gravar mais pra vocês, entendeu? E já me vesti aqui. Eu vou ter que tirar isso daqui quando eu chegar no treino. Mas eu vou ficar, por enquanto, sei lá, velho, o que eu quero. E é isso, galera. Eu também vou encher essa água pra levar. Minha defesa é que eu vou bebendo pelo caminho, entendeu? Por isso que ela é gigante. E também bebam água, né, galera? Bebam água. Já vou avisando aqui que, muito provavelmente, eu não vou conseguir gravar o treino. Porque vocês pedem muito nos comentários também pra eu gravar. Ah, grava o treino, grava o treino. Não tem como eu gravar o treino se eu estou treinando, galera. Mas eu vou tentar, assim, talvez, gravar alguns pedaços. Mas não consigo. Muito provavelmente eu não vou conseguir. Estou pronta. A minha capinha de celular combina com o meu uniforme, que também combina com a minha esteira. Eu não vou conseguir agora, né? Eu estou com o de tênis. Mas combina. Eu estou pensando aqui agora que eu trouxe blusa de frio. Blusa de frio. E, tipo, tamou calor. E eu estava considerando vir de calça. Olha isso. Hoje eu estou indo físico. Eu já estou morrendo antes de chegar no campo. É isso. Beijo. A Giovana acabou de jogar um negócio desse inteiro no lixo. Nossa, que negócio ruim. Gente, deixa eu contar pra vocês, né? Eu estou atrasada porque eu esperei a Giovana. Ai, que mentira. Não, eu cheguei aqui faltando 15 minutos. Daqui até o treino... É 10. É 10. Eu ia chegar com 5 minutos de antecedência. É. Pensando pra falar. E... Porque as datas não é você. É porque... Né? Calma aí, então eu já volto. Gente. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Vou até tirar o fone. Giovana, reagir. Giovana, deixa eu gravar a sua reação. Mas você já me contou. É, mas... Mas que raiva, gente. Ai, queria ter visto. Primeiro, primeiro. Eu já comecei errado. Porque os ônibus que eu pego... Não tem cobrador, né? A gente paga direto pro motorista. Eu gravei isso. E você quase cai. Então, tipo assim... Os ônibus que eu pego... Não tem cobrador. A gente paga direto pro motorista, né? Já comecei errado. Porque eu comecei dando dinheiro pro motorista. E tinha cobrador. E tinha cobrador. Ai, tipo, eu tava fazendo mó fila. E você sabe o que eu fiz no ônibus? O que você fez no ônibus? Eu entrei no ônibus. E eu me dei uma garrafa. Olha isso aqui. Quebrou? Toda água no ônibus. Não sei se eu tinha... Se eu tinha fechado o fraco ou se eu tinha... Não sei o que. Você derrubou em alguém? Não, derrubou no chão. Menos mal, né? Andou lá da porta e o ônibus seita assim, ó. Aí foi tudo pra mim. Menos mal. Aí, deu isso, né? Já comecei entrando errado. Mas tudo bem. Fui, passei... Na hora de sair do ônibus... Que raiva. Na hora de sair do ônibus... Eu fui levantar, né? Peguei minha mochilinha nas costas. Fui levantar. Eu tava sentada atrás do cobrador. O ônibus deu uma freada. Naquele banco que é sozinho? É, naquele banco que é sozinho. O tempo sentou. O ônibus deu uma freada. Eu não consegui nem terminar de levantar. Eu já fui assim com tudo pro lado. Encerrando o cobrador com raiva. Desculpa, voa, se eu tivesse tido isso. Acho que não, né? Mas eu pedi desculpa e eu acho que... Parou de gravar. Eu pedi desculpa, acho que a voz nem saiu. Só que eu fiquei com muita vergonha. Aí depois eu fiquei esperando a Giovanna. E agora a gente tá indo atrasada pro trem. E ela tá me guiando. E a gente sabe nem o carro. Porque a gente tá indo pra um caminho diferente, minha defesa. Quem tá me curando aqui? De carro, de carro. De carro, tô de carro agora? Vai pra mocar. Isso é conteúdo. E é isso. Agora a gente só vai aparecer quando a gente chegar, eu acho. E é isso. E a gente apareceu? Se a gente apareceu, então só depois do treino. Não devemos me tiver que se aparecer. Senão a gente só apareceria depois do treino. Eu pensei que ia encontrar ela. Não deu certo. A gente chegou antes do treinador. Antes do treinador, treinador no portão. Calma aí, calma aí. Antes do treinador ele ali, ó. Não dá nem pra ver. Mas ele tá ali, mas a gente chegou antes. Isso aqui importa. Não dá nem pra ver. 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 Ai, comecei a me gravar. Olha como ele vem desfilando, o nosso treinador. É isso, vamos treinar. Ai, ficou no 0,25. Vamos treinar? Não. É não. Olha como eu tô suada. Eu acabei de sair. Ah, vai tomar isso. Ai. Grava alguma coisa pra gente. Não. Segura aí enquanto eu coloco a minha faixinha. Vamos pra que bloquinho no carnaval, hein, galera? Que bloquinho. Comentem aí, galera. Oxe, tá gravando. Tá gravando, né? Coloca aí nos comentários, Galeta. Espariu. Que declaração? Não, acho que vocês vão ir pro lado de novo. A Dula tava com saudade de eu gravando, né? Muita. E é isso. Vamos pra onde? Pra gravar. Não sei. Vamos pra pra onde? Salve, salve. O blog também tá porra. Chama. Ah, a Rota chega já. Não é TikTok não, tá? É YouTube. Ixi, tio. E o conteúdo. Perderam tudo. O drama da... Estão morrendo de aluguel na casa. As meninas estirando a água. Olha o moço chegando com outro roda. A Duda. A Larissa. E o campo tá bem ali, ó. Leva um vidal de freguete. Olha, gente. Eu vou dividir. Demônio! Mostra aí. Gostaram? Gostaram? Falei que a esperança era a última que movia a galera. Conteúdo. Deixa eu aparecer. Quer falar alguma coisa? Não, gente. Só que a Bielka falou que ela tava gravando com outras pessoas. Não tava gravando comigo. Tchau. Massa. Só ia e foi mesmo que eu fico bonita. Você ficou bonita de qualquer jeito. Cadê minha bolsa? Quem já levou? Adivinha quem levou. Você? Nossa. Ó. É igual. Tá muito engraçado andar com isso aqui, ó. Porque olha o tamanho do salto disso. Aqui é resto. Aí eu tô tipo assim, ó. Viram? Viram? As bolsas agora. O campo ali atrás. E a gente vai treinar aqui agora. Oi. A Larissa tá muito feliz que deu... Mano, tomou um rolinho meu... Mano, muito lindo. Pedalei, pedalei, Rodrigo. Aí dei o torre de dois testes assim, ó. Aí você abriu as pernas. Nossa, ainda fiz o gol. Mas não fez o gol. Aí deixou ele dar quadra. Deixou ele dar quadra. Quatro vezes, tá bom? Rodrigo. A de empopar não vale. A de empopar não vale. Não. Nada a ver. Nós fez vários golfe. E só tiraram nós três vezes. Não, mentira. Você tá bem louco. Imagina, eu vou fazer quatro vezes. Quatro vezes de jogo, dois, três. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? O cabelinho penteado dela, que ela tomou um chapéu. Eu bobeia o céu. Ô, Rodrigo, você tem um chapéu, só no jogo todo. No jogo todo.